Pessoal, nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para colocar as dimensões de uma chapa planificada em uma lista de corte, no detalhamento de uma peça no Solidworks. Então é o seguinte, só para deixar bem claro, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo como inserir as dimensões de uma chapa planificada em uma lista de materiais, tá bem? Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, esse outro vídeo aí que eu falo sobre lista de materiais. Então eu só quero deixar claro que são coisas diferentes, pessoal. Lista de materiais é uma coisa, lista de corte é outra, tá? Na lista de materiais, quando a gente vai fazer o detalhamento de uma peça ou de uma montagem, geralmente em detalhamento de montagem a gente coloca a lista de materiais. Então lá a gente coloca a lista com todas as peças e puxa os balões lá dizendo o código de cada peça, entendeu? Então a lista serve para a gente olhar a vista isométrica lá, vai ter os balões nas peças, então a gente vai ver, ó, balão 1 é a peça tal, balão 2 é a peça tal e assim por diante, tá? Isso é lista de materiais e a gente utiliza ela geralmente em montagens, tá? Agora, quando a gente quer utilizar, por exemplo, se eu detalhei, eu vou detalhar uma peça e eu quero colocar uma tabelinha ali no detalhamento dessa peça com as dimensões da minha, da chapa em questão que eu estou detalhando. Então como é que eu faço isso? Então essa aula aqui é para mostrar isso para vocês e eu só quero deixar bem claro que lista de materiais é uma coisa, lista de corte é outra, tá? Porque nessa aula que eu fiz, que eu vou deixar aqui na descrição, eu falo sobre lista de materiais, tá? Como colocar as dimensões na lista. Agora eu vou falar aqui sobre lista de cortes que a gente utiliza em detalhamento de peças, tá? Não tem como eu colocar, pessoal, uma lista de corte em um detalhamento de uma montagem, por exemplo, tá bem? Então tem que ficar bem claro isso para vocês, tá? Então olha só, eu tenho aqui, ó, esse exemplo dessa peça e quando a gente faz uma peça, toda feita com chapa metálica, tá? Tem que ser com chapa metálica. Sempre quando vocês fizerem, vai ter isso aqui, ó, lista de corte, estão vendo? Então se eu vir aqui nessa setinha e clicar aqui em cima, ó, de cheat, tá? E vir em propriedades, vai aparecer aqui, ó, várias propriedades da minha peça, ó. Então, ó, comprimento da caixa delimitadora, tá? Que é o comprimento dela, comprimento da chapa aberta. Aqui a largura, espessura, área e assim por diante, pessoal. O que que quer dizer isso aí? Por exemplo, o que que é a caixa delimitadora? A caixa delimitadora, pessoal, é isso aqui, ó, quando eu planifico, ele vem aqui, ó, e ele me dá, deixa eu só exibir aqui para mostrar para vocês, ó. Deixa eu vir aqui e desmarcar, ó, deixa eu só excluir aqui, ó. A caixa delimitadora, ela é isso aqui, ó, é esse esboço aqui que fica automaticamente na peça, me dizendo o tamanho dela, o tamanho da peça aqui, entenderam? Então, olha só, isso é a caixa delimitadora. Então, ali ele tá me dando, ó, se eu vir aqui, ó, em cheat e propriedades, ele tá me dando o comprimento da caixa, ou seja, o comprimento total da peça planificada. Aqui a largura da peça planificada, entenderam? Então, olha só, eu vou salvar aqui essa peça, ó, ela tá na minha área de trabalho, ó, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu posso fechar ela aqui, ó. Digamos que vocês fizeram a peça de vocês, vocês vão vir aqui, ó, em novo, dois cliques em desenho, vocês vão detalhar a peça de vocês, eu vou vir aqui em procurar, ó, e vou vir aqui na minha área de trabalho, ó, e vou abrir ela, vou pegar ela, tá? Seja a peça de vocês lá, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar, vou dar um Ctrl F1 para aparecer aqui a lateral, ó, e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar ela por aqui, ó, tá? Aqui é melhor, né? Eu venho aqui em pesquisar, venho na área de trabalho e pego ela. E aqui eu já vou arrastar a vista isométrica, ó, tá? Aqui tá a vista isométrica, eu vou arrastar ela pra cá. Lembrando que a vista isométrica, aí um detalhamento, ela tem que ficar sempre ou aqui ao lado, no canto inferior esquerdo da legenda, tá? Canto inferior esquerdo, ou no canto superior aqui, ó, tá? Tá? Em cima da legenda aqui, ó, na direita em cima da legenda. É nesses dois lugares, pessoal, não adianta, eu já vi detalhamento com vista isométrica aqui, ó, tá errado, pessoal. Vista isométrica em um desenho sempre tem que ficar ou aqui embaixo ou aqui, ó, nesses dois lugares. Não é aqui voando na folha aqui, ó, lá em cima aqui, ó, não. Tá extremamente errado isso, tá bem? Então, olha só, coloquei aqui a vista isométrica, por exemplo, Aí, digamos que eu detalhei minha peça, coloquei todas as vistas aqui que eu tenho que colocar. Eu vou vir aqui, ó, em tabelas, lista de corte de soldagem, ó. E agora eu vou selecionar aqui, ó, e vou só dar ok, ó. E olha só, ele gerou uma lista aqui, ó. Vou selecionar aqui e vou colocar essa opção aqui centralizada. Eu vou até diminuir um pouco a fonte dessa minha tabela aqui, que tá muito grande, ó. Colocar 8 aqui, por exemplo, ó. Aí a gente vai ajustando, pessoal, tá? Lembrando que essas tabelas, a gente pode criar elas conforme vocês quiserem, tá? Então, olha só, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, ó, descrição, posso deixar assim, vocês podem colocar uma descrição de vocês que quiserem também. Mas olha só, se eu selecionar aqui, ó, e eu vir aqui, só selecionei aqui e eu vou vir aqui nessa opção, ó, propriedade do item na lista de corte. Vou selecionar aqui e vou colocar, ó, comprimento da caixa delimitadora, ó, e vou dar ok, ó. E olha só o que ele colocou aqui, ó, ele colocou o comprimento, ó, os 209 milímetros, que é o comprimento, ou seja, é o comprimento daquela chapa ali planificada. Tá? Deixa eu colocar aqui 8 também, ó. Agora, André, eu quero colocar largura. Largura, pessoal, seleciona o botão direito aqui em cima, ó, venho aqui e inserir coluna direita. Agora eu vou selecionar aqui e vou pegar aqui, ó, propriedades do item na lista de corte e vou colocar largura, ó, 114,24. Vou selecionar aqui e vou colocar aqui 8 também. Entenderam, pessoal? Essa coluna aqui, ó, se vocês quiserem excluir uma coluna de tabela, botão direito, excluir coluna, ó. Quantidade, como isso aqui, ó, é um detalhamento, é uma lista, é no detalhamento de uma peça, ó, deixando bem claro, pessoal, que essa tabela aqui vocês conseguem colocar, ela só em detalhamento de peça. Tá bem? Então, ó, até eu posso tirar isso aqui, ó, número do item, ó. Posso até botar outra coisa aqui, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem. Só arrumar aqui, ó. A gente vai arrumando aqui a tabela, tá? Então, o objetivo dessa aula aqui, pessoal, é mostrar pra vocês isso aqui, ó. Como eu faço pra colocar de uma forma automática na lista de corte, tá? Na lista de corte, tô deixando bem claro, as dimensões da chapa planificada. Porque na lista de materiais aqui, ó, é de outra forma. Isso é em outro vídeo que eu explico. Vou deixar ele na descrição aqui pra vocês. Tá? O nome dele, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, é... Como inserir as dimensões de uma chapa planificada numa lista de materiais. Alguma coisa assim, você pode pesquisar, mas de qualquer forma eu vou deixar ele aqui embaixo, tá bem? Então, eu só quero deixar claro que nesse outro vídeo, o que eu falo é sobre lista de materiais, pessoal. Isso aqui é uma lista de corte. São coisas diferentes, tá bem? Então, pessoal, nessa aula era isso que eu queria mostrar pra vocês. Como a gente faz pra colocar aqui as dimensões, tá? Utilizando a lista de corte. Então, só pra enfatizar mais uma vez, eu sei que tô sendo repetitivo, mas no outro vídeo eu falei sobre lista de materiais que são coisas diferentes, tá bem? Então, pessoal, último recado aqui, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho pra você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Peço também que compartilhe os vídeos aqui do canal com quem gosta. Se você conhece algum amigo seu que gosta de Solidworks, gosta de projeto mecânico, compartilhe os vídeos com ele pra ele também começar a ter conhecimento aqui das aulas e das séries que eu posto no canal, certo? Deixa o like de vocês, pessoal, aqui embaixo, que isso é muito importante pra mim também, tá? Então, tem meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link pra acessar as duas redes. É só vir aqui embaixo, me seguir e me curtir. Tem também meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá, tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.